Tiveram início neste dia 9 de março em Altos, Piauí, os festejos em honra ao padroeiro São José. De maioria católica, a comunidade fez peregrinação pelas principais ruas da cidade para anunciar o evento, que se prolonga por nove dias e noites. Na oportunidade, realiza-se o novenário na Igreja Matriz de São José dos Altos. Diariamente, um tema diferente, sempre relacionado às preocupações da comunidade refletindo sobre situações vividas pelo Brasil e pelo mundo. São José é um dos santos católicos mais populares, exatamente por ser pai de Jesus, considerado filho de Deus. Em Altos, o culto ao santo ocorre há quase 200 anos, desde que se verificou a chegada da família Paiva ao território do atual município. Desde 1871, é considerado padroeiro da Igreja Católica, de acordo com declaração oficial feita pelo Papa Pio IX. É ainda o padroeiro dos operários, dos trabalhadores de bem do Brasil e do mundo. A Matriz de São José em Altos é comandada atualmente pelo Padre Cláudio Lopes e Monsenhor Silvestre Félix, que convidam todos os autuenses ausentes a se fazerem presentes ao novenário, bem como a todos aqueles de cidades vizinhas. A Matriz de São José em Altos é comandada atualmente pelo Padre Cláudio Lopes e Monsenhor Silvestre Félix. A Matriz de São José em Altos é comandada atualmente pelo Padre Cláudio Lopes e Monsenhor Silvestre Félix. A Matriz de São José em Altos é comandada atualmente pelo Padre Cláudio Lopes e Monsenhor Silvestre Félix. Inicialmente eu falei que hoje nós escolhemos a melhor parte. A melhor parte é estar na presença do Senhor. A melhor parte é nos fortalecer com a Palavra de Deus. A melhor parte é nos fortalecer com a Palavra de Deus.